Música Gente, olha só, hoje eu vou fazer aqui um doce de leite com amendoim que muita gente chama de pé de moleque, outros chamam de doce de amendoim então para começar eu já tenho aqui 2 litros de leite, o leite já está fervido vou colocar 1 kg de açúcar vou mexer pode observar que eu estou usando uma panela bem alta porque esse leite vai ferver e quando ele estiver ferver, aí eu vou mexer mais vezes com o copo que é para ele esfriar e não derramar Música Bem pessoal, aqui o leite já parou de ferver pode observar que ele já está bem mais concentrado, já está na aparência de doce então agora eu já diminuí o fogo e vou mexer sem parar porque é para não pregar no fundo e para não queimar ó, começou a ficar com essas manchinhas embranquiçadas, então já vou retirar do fogo vou esperar ele parar de ferver ó, parou de ferver, então a gente vai dar uma leve batidinha nele, que é para ele dar um ponto, né? e depois a gente vai completar com o amendoim então vou fazer esse processo aqui para não correr o risco dele ficar mole aqui vramble わか pitbull ó, pode chazar ó, pode chazar ó, pode cháule ó Ừ ó ó ó ó, como vai amendoim então eu não vou deixar ele mais tempo aqui não então eu já vou vir com o amendoim que está torrado e triturado a gente já vai colocando aqui já vai misturando então o amendoim ele vai chupando muito é onde pode passar do ponto aí ó, pode observar que eu já estou bem concentrado não gosto de colocar amendoim no doce quente porque ele solta a gordura e acaba atrapalhando o ponto é só mais uma batidinha aqui para não correr o isque de ficar mole então a gente já vai despejar lá na forma e aí e aí Pronto, agora aqui é só deixar esfriar Depois é só fazer os riscos E só retira da forma quando tiver certeza Que ele já está bem firme Que é para não correr o risco dele desmanchar E só retira da forma E só retira da forma quando tiver certeza